Bom dia, meu povo, galera, abençoado, ó Tá vendo aí, ó, a imagem aí, eu vou botar de lá Isso é nós de noite perdido dentro do mato Aí já achamos agora bem cedo É, Marcone Aí, ó, nós estamos aqui, voltemos No espaço de novo aqui, ó Ó, isso aqui era do mato Ó, nós já faleimos aqui na lagoa, ó Ó, a lagoa Sem ver de noite Aqui, ó E estamos tentando voltar Pra concluir o serviço O negócio aqui é bagaçado Aí nós tiramos isso aqui de noite no facão, aí, ó Ó a picada que nós abriu, aí, ó O facão tá orando tudo aqui, ó, de noite Sem ver nada Pensa nos caba doido Aí agora bem cedo nós voltemos E estamos tentando chegar lá de novo Agora de noite nós ratolemos aí, ó Aí tentamos passar Estamos procurando um espaço ali, ó Pra nós passar pro lado lá E tentar passar por aqui de novo, que o negócio tá sério Ó aqui, ó, o homem não ajeitou a estrada Nós tivemos que sair, ó Isso aqui vai lá nos confins Aqui nós estamos no sertão Eu chamo sertão, né? Aqui é a Águas Bela Aí, ó Como é que tava aqui a estrada? Tava parecido com isso aqui, ó Aí, ó Acabando tão, derrubando tudo ali ainda É a baceta não, rapaz Aí Nós saímos cortando aqui no facão de noite E passando por aqui, né? Pra fazer o trabalho aí E as aventuras Aventura Aventura de Gessé O violeiro marcador de pulso Aí, ó O violeiro marcador de pulso Aí, ó Nós marcamos pulso Aqui, ó Agora vamos passar de novo E vamos seguir em frente aí, ó Pra gente chegar lá no Serviço aí, ó Bora, bora, simbora Pegando o bigu aqui, ó Epa, jurema No pé do rio Pegando o bigu aqui, ó O carro de apoio vai na frente Gasgaia Gasgaia, eu sei que Vai, simbora É isso aí Do agar do palo Olha aí, ó E vamos atravessando aqui, ó Olha, ali a estrada Tá fechada, meu filho de mato Vamos embora Olha o que é que tem Na velha da estrada Um monte de pedra Oxi Olha pra onde nós Passamos de noite aqui, ó Olha A bagaceira É as ganhas Olha Eita, porra Pera aí Queijo a descer aqui Senão cai Cuidado do bigu de pedra Olha aí Olha onde nós vem chegando Pro dentro do mato Tá aqui, ó O negócio aqui Tá meio abandonado Olha aí, ó Casinha Olha E o poço fica lá na frente Olha aí, ó Olha aqui Olha que pé de Fambroã linda ali, ó Olha a casinha de tapa Aqui, ó Coisa linda aí Isso aqui tem história Olha As pedra As pedras, menino Tem que passar por cima das pedras Aí Foi de bola Olha aí, ó Olha aí, ó Sertãozão Tá verde Olha aí Coisa linda Bora Vamos seguir aqui, ó Olha aí, ó Chegando no poço Aqui, ó Pessoal usa aí o poço, ó Olha Feijão de corda aí Beto Viola Prepara a panela Olha Passando de noite aqui, ó Bagaçando com Coitadinho do feijão Mas Se não Fizer isso Não tem que Comagoar o feijão de corda Olha Macaxeira Olha Macaxeira Guandua Guandua aí Olha Tem energia aqui, ó A gente vai fazer o serviço aí Vamos mostrar o poço ali, ó O poço onde é Olha 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 os cantos aí que não chega Aqui, ó Olha o poço aí Aí, ó Já saquei uma porta ali Da casa Aqui, o problema está aqui dentro, ó Aí, ó Tudo enganchado aqui E Vai para frente Olha aqui, ó Já tirou um bocado de cano E o resto está enganchado lá Para nós Para nós ajeitar Vamos embora Aí, o sertãozão Olha lá Você tem um carro de apoio hoje Aquilo ali, ó Quando o serviço é topado Nós temos Que trazer aquilo Encosta lá no poço, ó Olha aqui, ó Coisa linda Sertão bonito Olha aí, ó Eita, Rangel Para essa serra de Rangel Fala, Rangel Olha aí, ó Olha lá Olha lá O serviço vai ser ali, ó Olha aí, ó Olha Olha aí Aqui, ó Que pedrão bonito Você imaginou, ó Furou ali E a pedra também E deu um bocado de água Olha que coisa bacana Aqui, ó Mostra aí, ó As aventuras De vez em quando Nós mostramos uma aventura aí Trabalhosa Aí, bacana Aí, um abraço Para a galera aí Do canal Que curte Compartilha Deixa o like Se inscreve E acompanha As aventuras de Jessé E Beto Viola É isso aí Vamos lá Ver o que é que nós podemos fazer Para melhorar o Posto do homem Não está com problema O posto do homem está enganchado Está entupido E a gente vai fazer Alguma coisa aí Se Deus quiser Para a gente deixar tudo Tudo perfeito Aí no grau E depois nós Arrumamos Um feijãozinho de corda Aqui, ó Feijãozinho de corda Feijãozinho de corda aí Bacana Olha Show de bola Olha os cabelos Estão derrubando Na casa do homem Vamos lá, irmão Ei Olha Aqui, ó É você que é o derrubador, né? E aí? É Olha Se nós não abrirmos a janela aqui Meu filho Ninguém aguenta não Aí dentro O calor é grande Aí, ó Para a gente O problema da Da manutenção do poço É esse O problema tem que entrar lá Aí a gente Tem que fazer isso, ó Arregaçar aqui Para poder entrar aí, ó Quebrar a casa Para nós entrar Olha Amar na marreta Amarreta assassina Vai Olha Olha essa aqui, ó Olha Essa aí Essa aí É Passar Derrubador Marconi o destruidor Olha o buraco aqui, ó Senão não faz serviço, não Tem que ser assim Dá um maribondo Dá um maribondo Dá um maribondo Maribondo, Marconi Tô com a foto do secado, Marconi Olha o outro, olha o outro Vai, encosta Aí Aí, vai Não, não Não trabalha não Esse negócio Parei de trabalhar Aí Vim fazer um É Tomar uma agulha aqui E agora só Quero melancia aqui Para refrescar, ó Eu tô usando Uma técnica aqui De Beto Viola Aí, ó Beto Viola Me ensinou essa técnica aí Aí você pergunta Ele Bota a melancia no sol Aberta Ela esfria Tô usando Essa técnica aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL